Você é mais pegado ou mais tranquilo? Cachorro, calma. Manda uma tira aí, então. Você é mais como na câmera? Ah, ligada forte. Problema ao tratamento. Felipe, como você fez? Você tem o único ao final? Qual você escolhe pra ficar? Qual que vai ser melhor? Mais aplausos pro Stem. Se você é bom de cantada, faz uma cantada dela que talvez se você defina se vai dar certo ou não. Quando eu entrei aqui no porão, eu senti uma essência. E essa essência é você. Pelo menos eu tentei. A gente vai contar, de 5 a 10 você tira a máscara. Tá bom e olha pra ela e você olha pra ele. 5, 4, 3, 2, 1. Sente o cheiro. Dá vontade. Dá vontade. Gostou da candidata ou bonitinho? Gostei. E você, gostou do candidato? Sim. A gente vai se voar. Tem chance com você? A gente vai se voar, né gente? A gente vai se voar, né gente? Ui. Ui. A gente vai se voar. Só tem um desejo, gente. Muito obrigado. E só dá sucesso. E só dá sucesso.